Tá começando mais um e-a-pois aqui em qualquer sombra, porque o Magia não tá aguentando, está queimando. Deus, nós precisa de uma sombra. E a gente quer saber um tema de hoje. Sempre tem na família uma pessoa que é aquela fustiqueira, fofoqueira. É a boca de caçopa, é a boca de caçola, é a boca da sulanca. Lá em casa, não adianta, senhora. Nós somos quatro irmãs. O que contar pra um, as outras três sabem. O que contar pras outras três, eu vou saber. Tem um grupo que eu tenho com duas irmãs que falta Darla, tem um grupo de Darla que é com duas irmãs que falta Daniele. E assim vai. Cada um aqui tem um grupo que criou com a outra, com a outra pra falar da outra. Então, assim, primeiro eu quero falar por mim. Quem tiver seus segredos, que não me conte. Porque se contar a mim, eu não guardo nada no coração. É o que venho dizer aqui? Venho dizer aqui. Fale aqui que eu gosto de saber. Eu gosto de saber, senhora, o que mantém meu casamento, terceiro, há 16 anos, é o fuxico. Eu mando uma mensagem pro meu amigo, escrita assim, fofoca, ele manda de volta, aceite-o. Eu chego em casa, já tá o café, em meia banda de bolo. Ele já tá sentado esperando. É assim que eu mantenho meu casamento. E ali, nós, várias noites, falando. Eu só não falo de Deus, mas o mundo, eu não tenho pena. Então, eu vim saber, puxa magia, do povo para o povo, que é do povo, que eu gosto. Se ele se conhece, gente como eu. Opa, bom dia. Boa tarde, mano. É, não, é bom dia ainda. É bom dia? É. Ninguém sabe mais nem que hora é. É, a gente já tá no horário da manhã com você, né? Que tu sabe. E tu aí conhece alguém bem fuxiqueira, assim, que tu não pode contar nada? Com paricó. Com paricó, conta as coisas pra ele e depois... Ele leva. É. Mas tem dois níveis. Tem o que leva, o que foi contado e o que leva aumentado. Ele é qual? Ele leva e aumenta as coisas. Nunca tá real. Nunca tá real. Tá crescido que nem fermento. É, aumenta mais um pouquinho. Tem que aumentar, né? Tem que aumentar, porque a história, a história, quando ela vem, ela vem sem graça. É, aí só presta se for... Aumentada. Aumentada. Se não for, né, o com paricó não... Com paricó. É, o com paricó. Eu vou lá tomar satisfação com o com paricó. É verdade que tudo que tu sabe, tu leva pros outros. Não, sou não, assim não. Por que que o fuxiqueiro acha que ele não é fuxiqueiro? Porque eu tô falando a verdade que eu não sou. Agora ali, que você veio de lá pra cá, tem segredo guardado, não. E ele aumenta? Oxê. Não tem aquele negócio, eu não sou baú, né, pra guardar segredo. Essa é minha fala. Pronto, é aquele modelo lá. Eu vou lá saber. É o seu pastor. Ele disse que quem é fuxiqueiro, que não presta, que aumenta é tu. É porque ele não vai querer assumir, né? Ele não vai querer assumir, né? Ele não tem coragem. É, não tem essa coragem. Aí disse que é tudo mentira, né? Então... Eu vou levar lá, vem, Marge. Que leve traga. Essa é a função do jornalista, a comunicação. Ele disse que você é sem coragem e não tem peito. Oxê, quem mais tem que tá aqui? Como é que eu não tenho? Ele disse, ele disse que ele não é um homem pra enfrentar as coisas que ele diz. Ele não segura. Com paricó é o... Com paricó, é... Com paricó. Com paricó é ele. Homem, vai com paricó, grita. Grita, com paricó. Grita. Grita, com paricó. Eita, na porta da igreja. Desculpa, senhora. Na porta da igreja não pode. Não pode. Acabou a confusão já. Todo dia é você, minha filha. E eu faço programa, é pra senhora. A senhora sabe se bem, mulher. Nós estamos na porta da igreja. É uma esposa aqui. Ei, tudo bem? É isso mesmo. O homem vem pra pagar e segura as trouxas. É pra isso que nós traz pro centro. Tem um chocolatinho aqui. Ei, mulher, quero não. Porque uma pintura dessa, isso aqui não vai cair bem. Deixa eu te perguntar. Tu conhece alguém que tu não pode contar que é fuxiqueiro? Tudo que contar, tu sabe que vai levar? Tem tanto fuxiqueiro no mundo. Mulher, eu tô falando da família. Que é do mundo, a gente sabe. Mas a gente tá guardando mesmo aqueles do coração. Na família tem alguém a ter o marido? Não, ele não é fuxiqueiro. Não, ele não é fuxiqueiro, né? O meu marido é fuxiqueiro. Só fala demais. Eita, então fuxiqueiro é o senhor. Vem cá. Como é esse negócio, a gente não pode guardar pra gente, né? Não, ninguém é fuxiqueiro. Só quem fala mais um pouquinho é ela. Quem é que traz a fofoca mais ligeira? Ela. Ela. Mas você gosta de saber? É, que eu passo o dia todo trabalhando, né? Aí quando chega, tá cheio dos B.O. É, cheio dos B.O. Mas tu se senta pra ouvir, você é o repasso. Ela passa e você é o repasso. Eu tenho que sentar, né? É o passo ou repasso. É verdade. Mas é o que segura o casamento de vez em quando, né? Às vezes a gente tá sem um assunto, mas tem um fuxique da vizinha. É verdade. Um fuxique de uma tia. Fuxique. Um fuxique de um irmão. É que tem mesmo. Aí é que sempre tem. O que segura o meu casamento é o fuxique, não é a paciência, não é o amor. É a fofocahada. É verdade. Tudo bem, senhora? Tudo. Tu conhece alguém que tu não possa contar nada que é fuxiqueira? Conheço. É bom, né, mulher? Você tem que ter amizade? Muito. A gente confia. Não. Mas a gente tem. Tem. Tem que manter por perto. Eu tenho você? É, mulher. Coisa linda. Peraí, peraí. Seu papai não importa. Magia, é no seu tempo, não é? Vá. Vem pro lado de cá. Vem, é pro lado da luz. Manda recado do meu marido. Wander, quero mandar um recado pra você que tá com essa mulher gostosa, essa potência. Uma hora depois. Wander, um beijo pra você, viu, meu senhor? Bote pra atorar enquanto é jovem, que o senhor tá com a mulher bela. Então, toda beleza requer um cústio. Lá vem Marlene. Graças a Deus. Chegou ela. Não dê dedada ali. A Lula vem aqui. Aqui assim. Marlene. A Lula vem. Quem quer comer? A Lula Luiz. Quem é Luiz? Obrigada, viu, mulher? Aqui assim, desculpa, devolve a sacola. Eu já nem sei mais, mulher, mas é semana que vem. Peraí, Marlene. Isso, Luiz, não gostei da coia? Não gostei da... Magia, devolve a sacola. Viva! Viva! Quem quer comer? Luiz! Pode correr! O pode correr! Resumidamente, eu sou a fuxiqueira mesmo, não vou negar. Eu sou a que aumenta, a que leva, a que traz, não me contem, porque se contar, eu vou levar. E se eu levar, não vai contar. Magia tem um pequeno defeito, senhora, nesse nosso ciclo de amizade. Ele não conta, a senhora pode ameaçar, pode tirar o cigarro dele, pode deixar ele sem comer, pode... Olha, mulher, você pode fazer de tudo. Eu já troquei um fuxico com Magia Sabia por uma grade de latão assim de PEC e uma bicha de carne. Ele não fez negócio. Outra coisa, eu embebe... Eu fiz foi o churrasco. Ele fez o churrasco. Outra coisa, eu embebedei ele pra contar, ele começou e disse, agora vai, agora sai. Aí do nada ele fez, eu não vou contar não, porque depois você tá fazendo story. Isso. Aí acabou, o que segura eu e o Magia mesmo é o profissional, porque o lado da amizade ele guarda. Porque se ele sabe que eu solto, ele não vai me dar. Principalmente, queria mandar um abraço pro seu Manuel, que pegou o drone do Magia lá no alto da casa, que ele disse, conta a ninguém não. Eu vou contar só pro povo de casa, Magia. Só pro povo de casa. Magia derrubou o drone em cima de uma loja, lá na Avenida Álvaro Calheiros. Caríssima loja, mulher. Um sofá da loja era uns 32 mil real. Senhora, a senhora sabia que tem sofá de 32 mil real nessa loja? Quem senta nesse sofá? Que bunda de ouro é essa? Por que que esse povo dessa loja do rico nunca fala quem é o rico que compra? Já é uma loja que não dá pra me trabalhar, porque eu não vou saber quem é o fuxico que tá lá. Eu vivo pelo fuxico, pela fofoca, é o que segura a minha vida, é o que segura o meu casamento. Vai daí, Dani. Fofoqueira. Fofoqueira. Passou o dia na janela, eu traz as vidas leias.